Estou aqui na barragem 10, 10, 5. O transporte aqui está um pouco difícil, é normal até 14 horas antes de amanhã. A questão do transporte aqui, estamos a ver mesmo, o transporte está muito raro assim. Então, o primeiro carro que saiu de manhã, então assim o segundo carro também. Estamos à espera do segundo carro ainda na regressão para regressar, mas ainda na regressão os passageiros aqui, há muitos passageiros, mas há falta de carro. A estrada, na cidade, dá um péssimo a ver, muito péssimo a ver. É, a estrada aqui não está nada boa assim, porque principalmente essa estrada daqui até no zero, essa estrada está muito mal, então só dizer para lá é que a estrada está boa. Então, saindo daqui, Morumbá, até lá no zero, é que a estrada também torna-se muito difícil. Tem que estar para aí em casa, muito difícil, sabe? São muitas vezes, mas há outros passageiros, sim, isso é verdade, mas aqui, esses milhaços estão poucos. Às vezes, quando sai seis horas, até agora não deu. Tem que esperar de sair do mar. Então, nós estamos aqui num périplo pelos vários distritos da província da Atasambese, num processo de auscultação das principais preocupações que afetam a população dos vários distritos, dos vários postos administrativos, mas também das várias localidades. no caso do distrito de Morumbála, nós trabalhamos aqui na sede do distrito de Morumbála no sábado, enquanto que no domingo reservamos esse trabalho para dois postos administrativos, nomeadamente Xire e Megasa. Tanto na sede de Morumbála, em Pinda, em Megasa, como no Chile, nós reunimos com a população, ouvimos aquelas que são as suas preocupações mais tremendas e também ouvimos porque a nossa população tem ideia, sabe quais são as soluções desses problemas. Então, foi possível nós realizarmos este trabalho. A questão da falta de emprego, a falta de oportunidades, a opressão a que a população está sujeita por parte das autoridades, quer administrativas, quer policiais. Temos também a questão da ausência de oportunidades, não só de emprego, mas também, por exemplo, em termos de escolas, porque as pessoas terminam um determinado ciclo e não têm oportunidade de poderem continuar. Um dos fatores fundamentais que nós encontramos em todos os distritos, até a ver com a questão das infraestruturas, nomeadamente as estradas e pontes, muitas delas estão destruídas desde as cheias de 2015. E até hoje, não houve nenhum processo de reabilitação e de reconstrução dessas infraestruturas. Só para dar um exemplo aqui, em Burrumbala, temos o caso das pontes sobre os rios Leaze, a ponte sobre o rio Ntambe, a ponte sobre o rio Leaze. Portanto, são várias pontes que nós temos aqui, que ficaram destruídas durante as cheias de 2015, com a questão das chuvas do ciclone Idai e do ciclone Kenneth. Portanto, isso ainda só veio agravar a situação. Por exemplo, para o Chile, em tempos de chuvas, é impossível de lá chegar com uma viatura. As pessoas devem parar, apanhar uma canoa, uma almadia e poderem passar para a outra margem. Isso cria graves problemas para o movimento não só das pessoas, como também de bens e mercadoria. Portanto, de facto, nós temos vindo a registrar e temos estado a trabalhar com o nosso gabinete jurídico. Nós vimos que há uma grande intolerância por parte das autoridades administrativas, mas, especificamente, por parte das forças de defesa e segurança, nomeadamente da Polícia da República de Moçambique. Ora, nós registramos o caso, por exemplo, em Alto Malópez, onde o vice-presidente da Assembleia Municipal foi violentado, foi espancado. Partiram-lhe as pernas e encontram-se neste momento de baixa na cidade de Nampula, em tratamento. Também notamos o caso da violência em Inhaçuns, onde um simpatizante nosso, pelo facto de apenas ter cumprimentado o meu motorista, portanto, ele foi violentado, foi agredido. Tomamos nota do caso e colocamos este caso à Procuradoria da República em Inhaçuns. Aqui em Murrumbá, no domingo, dia 11 de agosto, portanto, no período da tarde, uma delegação, portanto, a nossa delegação em Vinda, quando reuniu a população, os nossos membros e simpatizantes, estavam à espera da delegação provincial, que era, por mim, composta, mas encabeçada pelo delegado provincial e mandatário às eleições provinciais pelo partido Renamo. Portanto, depois de termos trabalhado em Chile, depois de termos trabalhado em Megasa, nós íamos cumprimentar e ouvir as preocupações da população de Vinda. Mas, quando chegámos ao local, encontramos feridos, cerca de sete pessoas, adultos, mulheres e crianças, que foram violentamente espancadas pela Polícia da República de Moçambique e pela Polícia Comunitária, só pelo facto de serem membros da Renamo e estarem à espera da delegação provincial, portanto, que se deslocava ao local. Música Música